Fala aí investidor ardropeiro! Vou falar pra vocês aí com o review hoje da Memorite. Vocês sabem hoje que tudo que você faz no celular, tira uma foto, grava um áudio, gera data, gera processamento, gera arquivo. E aonde você guarda essas fotos? Aonde você pode guardar isso? Veja muito bem isso que você provavelmente guarda dentro do Google, ou guarda dentro da App Store, dentro do iCloud. E você às vezes tem que pagar por isso. A Memorite tem uma solução prática, rápida e fácil para esses dados que você está gerando. Aqui, as mídias que estão voltadas, eles já atingiram o soft cap deles, falta muito pouco. Na verdade, falta 250 mil dólares. Já coletaram 4 milhões e 700 mil dólares, é muito dinheiro. Pra esse mercado que estamos vivendo hoje, é uma arrecadação fantástica. Aqui ele está falando que vai acabar daqui 40 dias, os 20%. Aqui é pra você estar investindo. Aqui legal, aqui o que eu gostei é esse gráfico comparativo. Aí ele está mostrando assim, ó. Storage descentralizado. O que é isso? Aonde vai ficar os seus dados descentralizadamente? Aqui, ó. Dropbox é centralizado, a Mesa é centralizado, o Google é centralizado. São todos centralizados. Aí nós temos algumas já que já tem esse serviço, a Storage, a Cia, a Filecom. E a memória que são descentralizados. Ele está mostrando aqui as vantagens e as diferenças, ó. Tá vendo? Olha que interessante, cara. Olha que bacana. Eles têm muito mais recursos que os concorrentes. Então, anos luz nas frentes, pessoal. É totalmente baseado no blockchain, na Storage do blockchain. Um sistema muito top. Por que você deve escolher eles? Porque os seus arquivos vão ser encriptados. É descentralizado. Tem uma proteção fantástica. Ele motiva todos os participantes através de pagamento. Como é que é isso? Você pode fazer minerações. Se você tiver 10 mil tokens, você pode estar fazendo mineração desses tokens com o seu espaço. Interessante, não? Pagamento por Storage. É distribuído entre hostels, ó. Então, se você tem um HD de 1TB, aí você vai poder dar uma olhada aqui, que você vai poder estar fazendo isso aqui, ó. Proof of Altered Mini. We use mini tecnologias that does not work with price. Olha, que interessante. Você não precisa investir em equipamento. A tecnologia deles é proprietária de autoridade. Então, você tem que ter os tokens, se eu não me engano, são 10 mil tokens que ele está falando aqui. 10 mil tokens, MMR tokens. Eles vão receber oportunidade exclusiva de ganhar mais tokens fazendo mineração. Legal, né? Sem precisar estar gastando com equipamentos de computação. Isso é fantástico. A equipe deles é gigante, essa equipe. Olha quanta gente na equipe deles. A distribuição do token, como é que funciona o token sale deles. As porcentagens de descontos. Tudo bonitinho aqui. Olha que interessante. O roadmap deles. Aqui é onde eles são notícias, tá? Parceiros deles, as notas das avaliadoras, as networks, tem um programa de referral, tem a versão alpha aqui pra você testar. E tem o bounty, né, pessoal? Vocês sabem que eu adoro bounty. Então, aqui é o referral deles, tá certo? Você vai ganhar 50 dólares se alguém comprar token usando seu link. Aqui é pra você testar o sistema deles e aqui é o bounty deles. Pessoal, essa é a minha dica de hoje. Estive fantástico esse sistema. Eu acredito muito nessa mineração descentralizada. Acredito muito em espaço. Isso a gente usa muito. Inclusive, nós já fizemos outros vídeos de outras empresas que estão lançando projetos parecidos. Não tão bons como esse. Qualquer dúvida, faça sua pergunta aqui na descrição do vídeo. Agradeço aquele like maroto, aquela sentar o dedo no joinha aí. E tamo junto. Até mais. Tchau, tchau.